A família de Raila Rodrigues dos Santos Farias busca por justiça após a jovem de 21 anos ser atropelada na última semana. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. E a motivação deste crime seria um desentendimento entre as duas. Raila é prima dos adolescentes que foram mortos por policiais militares recentemente dentro de um motel que fica na entrada da cidade para quem está vindo de borda da mata. Segundo a família, a suspeita estava debochando da morte dos menores nas redes sociais e por isso Raila tentou defender a família. Prints mostram os termos usados pela suspeita em sua conta no Facebook. Em um dos comentários, ela chega a dizer que as adolescentes foram tarde. Em outro, ela cita que a raça, termo que ela usou, deve queimar no inferno. Após o atropelamento, a mulher desativou sua conta na rede social. Quando a suspeita percebeu que Raila estava distraída passando por uma rua no bairro São Geraldo, teria jogado o carro sobre ela. Raila caminhava com uma vizinha após terem ido ao supermercado. A informação foi confirmada por testemunhas que ainda contaram à polícia que a mulher tentou passar por duas vezes sobre a jovem, mas foi impedida por populares que presenciavam o fato. A jovem foi levada ao hospital com traumatismo crâniano, precisou ficar internada na UTI por quatro dias e segue em observação. A família contou ainda que Raila segue se recuperando devagar e não se lembra do que aconteceu. Ela teve lesões na cabeça e sangramento no crânio. Por isso, a família quer justiça. A polícia civil informou em nota enviada ao terra do Mandu que a suspeita será investigada por tentativa de homicídio. Ela segue em liberdade.